Na TV Uai é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV Uai! Fique ligado na sua tela mais uma semana e eu sei que vocês estão curiosos para saber o que o Aurélio anda comendo, né? Então a gente vai fazer um rolê lá no Jardim Glória para mostrar para vocês as comidinhas que eu estou rolando por aí e daqui a pouquinho aqui no estúdio a gente vai ter uma conversa com o especialista para vocês saberem tudinho sobre estética corporal, hein? Roda aí, diretor! Salve, salve, apimentados! É o Vida Saudável batendo na sua tela e é claro que hoje é dia de feira e eu estou aqui no Hortifruti Jardim Glória para fazer a feira da semana com produtos de qualidade super fresquinhos direto do campo para a sua casa. Vem comigo que eu te explico. É isso mesmo, meus amores. Eu estou aqui com o Thiago Almeida, que é um dos proprietários aqui do Hortifruti Jardim Glória e vai contar para a gente, Thiago, qual que é a proposta do Hortifruti na cidade? A proposta é trazer produtos de qualidade, preço mais em conta e uma variedade de produtos, frutas exóticas para a população de Ubar. Entendi. E conta para a gente como que é a procedência dos produtos que aqui estão no Hortifruti. A procedência vem três vezes por semana do SEASA, alguns produtos que não achamos aqui na região e damos prioridade para produtores locais que tem produto de qualidade e que consiga fornecer para a gente aqui. Viu, gente? Então é um produto de qualidade direto do campo para a mesa da dona de casa para a gente preparar aquela salada do dia a dia de ótima qualidade com verduras fresquinhas, legumes fresquinhos e também ter sempre aquela fruta na bolsa para você que está junto com a gente no Vida Saudável. Agora eu vou fazer minha compra da semana, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, meus amores. Já saí com a minha feira da semana e essa é a dica que eu dou para vocês, hein? O Vida Saudável aqui no Hortifruti Jardim Glória. Até a próxima. Fica comigo que eu fico com vocês. E hoje, no nosso bate-papo com a especialista, a nossa especialista do dia é a doutora Camila Andrade, a fisioterapeuta graduada pela Fundação Presidente Antônio Carlos, a FUPAC da Kidubá, prós-graduada em tramalto-ortopedia, em desportiva com ênfase em terapias manuais pela instituição Fisiomanual de Juiz de Fora, atendimento de fisioterapia convencional, ventosa terapia, bandagem elástica, limpeza de pele, depilação a laser, estética corporal e habilitada com o método Ivana Nascimento. Seja bem-vinda, doutora Camila! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você hoje também. Ah, que delícia! Doutora, na nossa rapidinha com a especialista, o povo quer saber e você vai ter que responder para a gente, hein? Qual o objetivo da fisioterapia dermatofuncional? A fisioterapia dermatofuncional é uma modalidade da fisioterapia que tem como objetivo tratar as disfunções da pele. Celulite, estrias, aderência de cicatrizes, manchas de cicatrizes também e panícola de poso, que é a gordurinha, aquela gordurinha localizada. A famosa gordurinha que todo mundo quer rocar ela do corpo. Exatamente, então ela tem essa especialidade de tratar as disfunções da pele. Que delícia, hein? A drenagem linfática pode estar associada a procedimentos como mantos? Por quê? Sim, a drenagem a gente pode estar associando ela a outros procedimentos. O mantos hoje em dia é um pouco obsoleto, a gente não usa tanto mais. Usamos o Ecos, que é um substituto do mantos. E ela pode estar associada sim, porque a gente fazendo o procedimento antes da massagem, aquelas moléculas de gordura ali vão ser quebradas. E depois fazendo uma drenagem é mais fácil do corpo eliminar as toxinas que já começou a ser eliminadas com o aparelho. Já começou a ser estimulada. Então é muito bom estar associando sempre a drenagem com o tipo de aparelho. Doutora, há diferentes tipos de drenagem linfática ou é só um? Não, tem vários tipos de drenagem linfática. Tem a drenagem linfática manual, que acontece a estimulação dos gânglios linfáticos e o processo todo manual. E tem a drenagem linfática mecânica, que é feita por aparelhos, como o Ecos, por exemplo, que eu utilizo muito. E até a própria corrente alce, ela ajuda muito na drenagem linfática também. Gente, essa corrente alce, bom pra vocês, não. A corrente alce, ela é a próxima pergunta que já me perguntaram, os nossos webespectadores perguntaram dessa corrente. Quais as funções da corrente de alce? A corrente alce, ela é um aparelho eletroestimulador. E como ela estimula, ela tem estimulações neuromusculares, ela ajuda na tonificação muscular, na flacidez de pele, ela ajuda na celulite, ajuda também na gordura localizada e, como eu disse anteriormente, ela ajuda até na drenagem linfática também. Então, a corrente alce é um ótimo tratamento. Ela é muito potente. Muito potente. Tem várias ações rápidas de... E ela ajuda no fortalecimento muscular também. Então, ela é muito utilizada. É um ótimo tratamento. Ô, gente, ela tem que ser boa. Eu tô de choque. Vocês ficam levando lá, pelo amor de Deus. Ora, ele adora fazer a corrente alce, gente. Eu amo a corrente alce e as mãozinhas da doutora cabem lá na drenagem manual. Doutora, a radiofrequência tem alguma contraindicação? Sim. A radiofrequência tem contraindicação quando a pessoa possui tumores malignos ativos ou recente, doenças estimuladas pelo calor. Na mulher, que usa o contraceptivo DIU, não pode ser usado na região abdominal. No período menstrual também não é muito indicado, porque pode aumentar o fluxo. Quando a pessoa tem próteses metálicas, marca passo, desfibrilador cardíaco. Então, essas coisas, assim, por isso que a gente tem sempre que tá fazendo uma anamnese bem detalhada para não tá, né, usando em pessoas que não podem utilizar. Porque tem bastante, tem algumas contraindicações, né, e a gente tem que tá sempre observando antes pra não ter nenhum problema. Esses tipos de aparelho, quais deles, ou todos, mulheres grávidas não podem fazer? Então, quase nenhum pode ser utilizado quando a mulher está grávida. Região abdominal, né, tem sempre que tá, ainda mais nos primeiros meses de gravidez, tem sempre que tá, a gente tem que tá tomando todo um cuidado com os equipamentos quando a mulher está grávida. Então é melhor esperar um cadinho bebê nascer, depois nascer, segundo cadinho. Porque, pois é, depois vai pro tratamento. Assim que bebê nasceu, espera um pouquinho e já vai pro tratamento. Doutora, agradecer a sua presença, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Pela parceria e por cuidar tão bem da sua presença agora aqui. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E eu estou esperando você lá. E em breve a gente tá de volta, querido. É isso mesmo, meus amores. Esse foi o Vírus Saudável dessa semana, ó. Fiquem com o Papai do Céu e bebam água, hein, gente? Fiquem com o Papai do Céu. Fiquem com o Papai do Céu.